Hoje eu recebi o contato de um colega que já conversa há muito tempo aqui na internet e ele estava relatando uma situação chata. Entrou numa nova empresa, entrou num novo emprego e parece que tem um rapaz lá barrando as decisões dele, barrando as opiniões dele sobre os projetos, etc. E é sobre isso que a gente vai conversar rapidinho aqui hoje. Mas já avisando, é um vídeo mais para quem leva a sério o ambiente de trabalho, é um vídeo mais para quem leva a sério os projetos que participa. Se você está numa empresa, se você está num grupo de pessoas e quer fazer os trabalhos só por fazer, sem muito comprometimento, seriedade, talvez esse vídeo não seja para você, ok? Então, tem duas considerações a serem feitas aqui. A primeira é, se a pessoa que está barrando você na empresa é do mesmo nível hierárquico, se é um colega de trabalho ali, vamos dizer assim, né? Primeiramente, depois de mostradas as opiniões dessa pessoa, você vai dar o seu contraponto. Você vai mostrar, analisar que aquilo não é bem assim, não é bem como a pessoa está falando. Então, para justificar o seu ponto, você vai falar que tem artigos, que tem cases, que você mesmo já participou de projetos em que fazendo daquela maneira a coisa funcionou, enfim, você vai bater o pé, vamos chamar assim, e você vai justificar o seu posicionamento e não somente falar por falar. Você tem que justificar o porquê daquilo ser assim, que você está embasado na sua opinião. Agora, se for alguém de uma hierarquia superior, porque às vezes isso é comum, né? Reuniões e decisões entre pessoas de hierarquias diferentes, o seu posicionamento pode ser o mesmo. Você vai mostrar que tem artigos, embasamentos, cases, etc. E que você pode mostrar tudo isso, enviar por e-mail ou mostrar ali na hora mesmo que aquilo que você está dizendo tem uma base, você fala isso com a pessoa e tenta fazer um convencimento em cima disso. Se mesmo assim não for possível, se essa pessoa não se convencesse, até mesmo devido ao fato de ela estar numa posição superior, ela tiver o poder e por um motivo ou outro não quiser aceitar aquilo, mesmo que é embasado, aí não tem jeito. Você faz o que foi decidido ali, mesmo não sendo a melhor escolha, e fica por isso mesmo. O ponto é, em ambos os casos, seja de uma pessoa hierarquicamente igual a você ou superior, é interessante que você não somente vá acatando as decisões que vão acontecendo durante o projeto. Se você faz parte daquela equipe agora, você também tem voz ativa. Você foi contratado, você foi chamado para fazer parte daquela equipe por um motivo. E esse motivo é que você tem algo a acrescentar ali. Então, essa é uma boa oportunidade para você mostrar que tem compromisso, para você mostrar que tem competência, que tem seriedade e que você está disposto a contribuir com o projeto. Divergências de opiniões são comuns. Então, pessoalmente, eu aconselharia a você não ficar muito passivo, principalmente quando há uma situação em que você tem certeza que aquilo que está sendo decidido não é a melhor opção, não é o melhor caminho a ser tomado e que você tem algo a contribuir para que aquilo melhore. Mas, claro, você vai falar tudo com bastante humildade, com bastante serenidade. Não há nenhum motivo para um desrespeito ali entre colegas de trabalho, principalmente sendo você um novato. Você está em uma posição, nesse momento, um pouco mais frágil. Mas, independente disso, um ambiente de trabalho não vai ficar melhor se começarem a ter muitos atritos ali despropositadamente. Então, revisando, bata o pé. Se você vê que algo que a pessoa está falando não faz muito sentido e você tem uma solução melhor embasada, fale aquilo, não deixe para depois. Contribua ativamente com o projeto. Se for alguém que é da mesma hierarquia que você, principalmente, se for alguém superior, faça o mesmo. Mostre que você sabe qual é o melhor caminho de uma maneira embasada, mas, se mesmo assim, a decisão de cima for a que não é melhor, cumpra, não tem jeito. Mas, com isso, vá mostrando que, apesar de você saber muito bem como receber uma ordem, como receber um indicativo do que você deve fazer, você também tem muito a contribuir. E, em situações futuras, há chances de que lhe ouçam e que levem em consideração o que você está dizendo, principalmente se for bem embasado, essas chances vão ser bem maiores.